Se eu tivesse o coração Que dei Tivesse ainda a ilusão Nem sei Coragem pra recomeçar No amor Bobagem Pois amor assim Só um Agora é vida sem razão Porque Tentando orar Eu só recei Você A sua ausência Mais e mais Que invade Pediu amor E devolveu Saudade Agora é vida sem razão Sem razão Por que Tentando orar Eu só recei Eu só recei A sua ausência Mais e mais Que invade Pediu amor E devolveu Saudade Eu nunca mais Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais 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 O que é o que é o que é?